Melhor te mandar, gente Tchau, Zé Agora mora aí, gente Alex, divulgações Se quer saber se o papai de uma seite Se beijamos porque temos de vezes Pode que eu responda a sua pergunta Vai virar de conta pra eu amar e achar Se quer saber se o papai de uma seite Se beijamos porque temos de vezes Pode que eu responda a sua pergunta Vai virar de conta pra eu amar e achar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu Depende, depende, gente Saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende, gente Depende, depende, gente Vai virar de conta pra eu amar e achar Se quer saber se o papai de uma seite Se beijamos porque temos de vezes Pode que eu responda a sua pergunta Vai virar de conta pra eu amar e achar Se quer saber se o papai de uma seite Se beijamos porque temos de vezes Pode que eu responda a sua pergunta Vai virar de conta pra eu amar e achar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, 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 gente Vai virar de conta pra eu amar e achar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu Depende, depende, gente Depende, depende, gente Depende, depende, gente Depende, depende, gente Vai! A galera que tá em casa, você vem lá na rica César e compartilha aí, Patrícia Malhará Carlinhos, Santarém, Luqueiro Olha, grande Elias Olha o baixo caindo Beijo lá, meninas Não é da raça Eu não vou me envolver Tem cara de queimar e prazer sofrer Eu não vou me envolver Você só quer ouvir Olha só Só que eu me acerquei, mas já não quero irmos de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Se teu peixe vai a fundo Carlinhos, que não pode nada A vontade de me envolver A verdade leva pra casa A vontade de me envolver A verdade leva pra casa Se teu peixe vai a fundo Carlinhos, que não pode nada A vontade de me envolver A verdade leva pra casa A vontade de me envolver A verdade leva pra casa Carlinhos, que não pode nada Eu não vou me envolver Tem cara de queimar e prazer sofrer Eu não vou me envolver Você só quer ouvir Você só quer ouvir Ah, já no rolê Me peguei, mas já não quero irmos de novo Só que eu me aprendi Mas já não quero irmos de novo Eu só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Se teu peixe vai a fundo Carlinhos, que não pode nada A vontade de me envolver A verdade leva pra casa A vontade de me envolver A verdade leva pra casa Se teu peixe vai a fundo Carlinhos, que não pode nada A vontade de me envolver A verdade leva pra casa A vontade de me envolver A verdade leva pra casa Bebe aí, Lívia Deixa eu entrar aqui na parede Deixa eu entrar aqui na parede Deixa eu entrar aqui na parede E eu sou esse que eu entrarim Se eu entrarim Se eu entrarim Se eu entrarim Se eu entrarim Como que eu sou Eu tenho que cantar Se eu entrarim Com o fundo de vagas Que sempre passei Então eu tenho que viver E vai Patrícia Marais Beijo, Gabi Eu não sou assim, vontade Se esperar o quê? Se esperar o quê? O corpo que eu sou, fiz me enganar Tu me paga, esqueci de fazer Então não tem de dizer Acho que a nossa comunicação falhou Meu papado toma e tu me escutava Era do jogo, meu amor, meu Deus me escutou Era do jogo, meu amor, meu Deus me escutou Acho que a nossa comunicação falhou Meu papado toma e tu me escutava Era do jogo, meu Deus me escutou Era do jogo, meu Deus me escutou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Pra Carlinho E a velhinha, esse mundo aqui Compartilha aí, Patrícia Marais Tem amores na vida que não são pra virar Desciável e você são muito a prova de te dar Comércio e o fim tem massa na cabeça Até que o belo dia esse dia chega Chega a chamar do que só me chamou de dor E a boca que acabou de sol para o que acabou E o seu prazer e o meu filho tem massa na vida Apesar de não chover o meu sofrimento Chega a chamar do que só me chamou de dor Apesar de não chover o meu sofrimento Chega a chamar do que só me chamou de dor Apesar de não chover o meu sofrimento Chega a chamar do que só me chamou de dor Tem amores na vida que não são pra virar Desciável e você são muito a prova viva Apesar de não chover o meu sofrimento E a boca que acabou de sol para o que só me chamou de dor Apesar de não chover o meu sofrimento Chega a chamar do que só me chamou de dor Chega a chamar do que só me chamou de dor Chega a chamar do que só me chamou de dor Chega a chamar do que só me chamou de dor Chega a chamar do que só me chamou de dor Chega a chamar do que só me chamou de dor Chega a chamar do que só me chamou de dor Chega a chamar do que só me chamou de dor Chega a chamar do que só me chamou de dor Chega a chamar do que só me chamou de dor É tudo que eu vou lá 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 Tchau, tchau 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 Valeu, Tainu Ei, Tainu Até aquele lindo, mostrou o seu Tainu 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 Pra Tainu E a Palahata Pra Sempre fora do Mundo E venho com você Teu coração cheio de Onde quer que eu vá, por um povo se torne por você Que eu nasci, já me vejo você Onde quer que eu vá, por um povo se torne por você É maior e mais além do que você Que não guarda pra bombar Sempre fora do mundo, que eu venho por você Onde quer que eu vá, por um povo se torne por você Que eu nasci, já me vejo você Onde quer que eu vá, por um povo se torne por você Que não guarda pra bombar Sempre fora do mundo, que eu vá, por um povo se torne por você Que eu nasci, já me vejo você Vai, vai, vai Eita, galera! Tá com saudade do mesmo gostoso Eita, galera! Eita, galera! Eita, galera! Cuida de mim e eu cujo de mim Arreta, arreta, arreta! Eita! Eita! Eita, galera! Eita! Sabe a mídia que é isso? 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 Sabe a mídia? Sabe a mídia que é isso? 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 Sabe a mídia? Sabe a mídia que é isso? Sabe a mídia que é isso? Sabe a mim? Sabe a mídia? Sabe a mídia que é isso? 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 Como eu te quero, te amo, te adoro e te quero Oh, bem bonito, eu te desejo Eu vejo a nossa minha boca e me peço, me dá prazer Oh, bem bonito, eu te desejo Oh, bem bonito, eu te desejo Eu quero dançar pra você Oh, bem bonito, eu te desejo Oh, bem bonito, eu te desejo Oh, bem bonito, eu te desejo Eu te desejo E meu sonho Oh, bem bonito, eu te desejo E meu sonho Eu te amo, eu te quero Oh, bem bonito, eu te desejo Oh, bem bonito, eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Oh, bem bonito, eu te desejo E meu sonho E meu sonho E meu sonho Oh, bem bonito, eu te desejo Oh, bem bonito, eu te desejo E meu sonho E meu sonho E meu sonho E meu sonho Oh, bem bonito, eu te desejo Oh, bem bonito, eu te desejo Oh, bem bonito, eu te desejo E meu sonho Pensei E o meu sonho Pensei Oh, bem bonito, eu te desejo E meu sonho Pensei Pensei Se estiver triste, eu vou ficar Se estiver chorando, também eu vou chorar tão certo Eu vim te falar O qual que eu te amo Liga o raio de alguma sensação, estarei cantando Venho te tocar com a minha canção, você é quem eu amo Se estiver ouvindo essa minha canção, diz em mim que eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção, diz em mim que eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção, diz em mim que eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção, diz em mim que eu fiz pra você Se estiver ouvindo essa minha canção, diz em mim que eu fiz pra você É lourinho, é cerveja, é gato, vai, já vai, se não já ia levar na mesa de vocês, ó, eu sou gassonete, dançarina, apresentadora, eu sou caramba, eu sou tudo, obrigado meu amor, você sabe que eu te amo, hein, maravilhoso. E aí, gatos, florinhas, molhinhos, duívos, azuis, não, obrigada meu amor, eu só bebo água. Bora dançar, vai. Eu fui almejada pelo teu olhar, e o ceder fez a paixão, me deixaram louca de amor. Eu fui almejada pelo teu coração, como uma imagem de paixão, para você me sentou. Eu fui almejada pelo teu coração, como uma imagem de paixão, me deixaram louca de amor. Eu fui almejada pelo teu coração, como uma imagem de paixão, me deixaram louca de amor. E aí? E aí? Fiquei me devolver, não deu Fiquei me acertar, não pode me dizer Fiquei eu, que sou uma jornada Alvo certo de amor Rafação, sangue doce e estranhado Fiquei me acertar, meu coração Fiquei me acertar, minha irmã Fiquei me acertar, meu coração Fiquei me acertar Fiquei me acertar Fiquei me acertar O que eu estou É da porra a pele, meu filho É da porra a pele Sente muito longe, me descança Meu abelicóroo e baixo do ar Seu cabelo loiro, ele te cebra Como for gostoso, eu te enrolar Lindo, lindo, banho louco de amor pra cá O melhor que vende, só me eu quero te encontrar Lindo, lindo, banho louco de amor pra cá Minha vida inteira, eu quero te deixar Me dá o seu toque, eu vou morar contigo Me dá o seu toque, eu vou morar contigo Me dá o seu toque, eu vou morar contigo Minha vida inteira, eu vou morar contigo E aí? Eu sempre chamei com toda a minha emoção Minha vida inteira, eu vou morar contigo 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 A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobretório Mas há tempo dele fazer raiva E o que será fazer amor Na minha cama doida Perda a vida Me acolherou É que com ele você tenta Comigo se chegue sempre Na cruz da vida O que ele não aguenta Sabe que comigo até o que ele quer Deixa eu paga na sua vontade É que com ele você tenta Comigo se chegue sempre Na cruz da vida O que ele não aguenta Sabe que comigo até o que ele quer Seu amor que eu não sei mudar E o seu corpo que ele Eu não sabia que ele é padre E vai viver Ela vai fazer amor Na minha cama Eu quero saber o que é que vocês estão faltando É que com ele você tenta Comigo se chegue sempre Na cruz da vida O que ele não aguenta Sabe que comigo até o que ele quer E aí, canção É que com ele você tenta Comigo se chegue sempre Na cruz da vida O que ele não aguenta Sabe que comigo até o que ele quer Seu amor que a nossa vontade Pelo teu corpo que o que ele quer Você não tem Você não tem O que retomar Seu amor que ela mostrava Ai, ai, ai Com ela Andada Comigo 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 Ah, aqui vai ter Seu amor que Seu amor que ela está Então deixa que eu venho Acabo com isso Eu vou Bechar Ai, sim Vou Na sua conta Para dar Saber Não é só Ela me Oh Com você Não é só Ela me Oh Com você Eu vou Bechar Meu Senhor Na suawn Você não tem o que reclamar Você não tem o que reclamar Você não tem o que reclamar Maravilhoso Tava querendo me avisar, né? Hoje a vida Agora já foi Tomei um banho aqui Não, não, não Tá ótimo, tá ótimo Oi, linda Não me mande embora, não sou sua manje E aí, meninos? Sou sua mulher e venha me buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas filhas e me aguento mal Sou sua mariana, mas eu sou você Não me mande embora, não sou sua manje Sou sua mulher e venha me buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas filhas e me aguento mal Por isso eu quero e tenho o direito De ver você homem safado, sabe? Não me mande embora, não sou sua manje Eu me mande embora, não sou sua manje Sua roupa, seu carro, sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ver você homem safado, sabe? Não me mande embora, não sou sua manje Sapado não, né? Por isso eu quero e tenho o direito De ver você homem safado, não posso ser um safado Já viu que mulher baixinha é retada, né? A parte do mundo é retada, né? Não me mande embora, não sou sua manje Diz-se a Deus que eu tenho e tenho um tempo para lhe dar Depois de ver o sino daquele olhar Que você iria me deixar me ver Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Diz-se a Deus que eu saí correndo no meio da rua Só você é o dono do meu coração Você é o enxoro e júlio no chão Que joga tão bom, não me deixe assim Só me deixe assim Tire o meu nome da sua boca Me dá tão cedo Eu sei que você vai trabalhar, seu amor Muito obrigada Maravilhosa Pode ficar com ele, deixa a minha vida Eu não vou te ouvir, dá uma barriga Você revisa a mim, vai voltar E aí? É uma questão de tempo ele te deixar Amor de raparinha não vira não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que você vai querer receber Tire o meu nome da sua boca Calha a boca Não tem esse direito Deixa eu ver Quem tá na live Amor de raparinha não vira 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 não Amor de raparinha, não me engança Desse jeito, nossa, mas não me engança E o nome dele vai receber Oh, Neymar Essa é a diferença entre nós e o nosso lado Alô, é o time Ei, deixa maravilhosa, que maravilhosa Maria, não me engança Não me engança, não me engança Não me engança, não me engança Desse jeito, nossa, mas não me engança Vamos lá, Neymar Essa é a diferença entre nós e o nosso lado Todo mundo quer Galerinha de baguas de alas, super beijo, hein Galera de Itacoatiara Ai, eu tô doida pra cantar em Itacoatiara, Carlinhos Olha como... Arruma um show aí pra mim, hein Fora, Gene Me contrata logo, gata Patrícia Moraes, Carlinhos Santarém Estamos aqui no Boteco do Bahama Bebe na rica Olá, Sérgio Opa Eita Toma ali Moleca É hoje Eu tô sozinha Se você é do meu lado, você que não é deixe-lo Sem beijar seus lábios é um desastre Eu, me tô sendo sincera E tô apaixonada A soma de feijora, sou todos só inventado Nunca sabem que vou dispensar pela mim Às vezes me pergunto por quê Eu, me tô sendo sincera Poder, você pode, você me soja Eu, me caí Mais uma vez Eu, me peço, sobe, me beijo, sua boca Eu, me caí E desapego, não me Coração machil Flávio, gente, que eu te amo Porque eu quero viver de seu lado Me diz que faço E você só pra mim, meu amor Eu quero mais pra gente acertar O amor O amor Flávio, gente, que eu te amo Ei, Jacarli E a minha filha Preciso a luta, não peço alguém Fico falta de você Anjo com o amor perfeito Perfeito Se você não tem viver E talvez Outros dias, outras horas pra viver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Bora, Lula Os segundos vão passando lentamente Nove horas pra chegar Até quando o dia é lindo, eu te amo O coração quer te incomodar E talvez O que eu faço Esse amor é uma função Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Se você Sem você Deixa você ver Eu não consigo te amar Se tuas mãos Pra me acalmar Se eu olhar Pra me descer Se meu carinho Amor Se você Me sentir Me tirar Me autorizar Me fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Me convence Me convence Me convence Me convence Uma vez É morar Uma galerinha que tá em casa Trabalho Que tá na festa Oh, piazinha, 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 piazinha Oh, piazinha, 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 piazinha Oh, piazinha, 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 p De vareja, de perfeita De vareja, de perfeita De vareja, de perfeita De vareja, de perfeita De vareja De vareja, de perfeita 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 Ah, nada Me deixa De vareja, de perfeita Da vareja, de perfeita De vareja, de perfeita E a minha filha, eu não vou te amar, eu não quero te ver, eu não quero te ver, eu não vou te amar, eu não vou te amar, eu não vou te amar. Eu não quero te amar, eu não quero te amar, eu não quero te amar. Eu não quero te amar, eu não quero te amar, eu não quero te amar. E deixa eu só rolar, eu quero te amar, eu não quero te amar, eu não vou te amar, eu não vou te amar, eu não vou te amar. E deixa eu só rolar, eu não quero te amar, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar, eu não quero te amar, eu não quero te amar, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar, eu não quero te amar, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar, eu não quero te amar, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar, eu não quero te amar, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar. E a minha filha, eu não quero te amar. E aí